Olá, gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustan e hoje a gente vai falar sobre uma cabine online que eu recebi de um filme chamado Tinnitus. Eu não sabia o que era isso até ver esse filme. É um filme que fez muito sucesso lá fora, é um filme nacional. E nesse drama, dirigido por Gregório Graziosi, ele chega às salas hoje. Hoje, na verdade, vou colocar esse vídeo no ar no dia 22, é exatamente quando ele vai para os cinemas nacionais, cinemas brasileiros de todo o Brasil. Os cinemas brasileiros eu acho que é todo o Brasil, eu acho que os cinemas de todas as salas de todo o Brasil. E ele tem distribuição da Imovision. Ele vai contar a história de uma nadadora e ela é especialista em saltos ornamentais. Eu estranhei o nome dela, provavelmente foi uma homenagem a Maria Lenk, né? O nome dela é Marina Lenk. E tem um estádio até aqui no Rio de Janeiro, ali, quando foi feito na época da Olimpíada, um parque aquático, enfim, né? Tem várias coisas ali. E ela é interpretada por uma atriz que ela é portuguesa brasileira, luso-brasileira, que é a Joana de Verona. Ela está muito bem no papel. Ela é uma atleta de saltos ornamentais e ela sofre uma crise. Essa crise é que chama Tínitus. Tínitus é um constante e forte zumbido no ouvido. A gente vai entender isso porque a sonoplastia é absurda do filme. A gente entende o que ela... A gente percebe, ouve o que ela está sentindo. Que é esse zumbido que é, assim, devastador, né? Você fica ali com aquilo e perde até os seus sentidos, assim. E aí, nessa história, a partir desse momento que ela sofre com isso, ela precisa... Ela vai fazer uma apresentação muito importante. Ela tem essa crise. Ela acaba se afastando do esporte que ela tanto ama e que é a paixão da vida dela. E aí, o que ela opta por fazer, né? Para continuar vivendo ali dentro dos mares e tudo, nas piscinas, vamos dizer assim, ela troca esse esporte, né? Por trabalhar num aquário. É até uma posição, assim, que para mim, que sou mulher que é bem misógena, que é a da sereia. Eu sei que a gente vai falar, Rafa, você adora pequena sereia? Sim. Mas dentro de um aquário, né? Aquela roupa, barriga de fora, só um topzinho e tal, cobrindo os seios. Ela fica ali num aquário, sendo observada por crianças, por homens e tal, por mulheres e ela trabalha todo dia fantasiada, então, de sereia. A gente tem a percepção de que ela está extremamente infeliz e também tem uma questão. Ela é tratada pelo marido dela. O marido dela é um médico que trata dessa doença dela e que tenta ali acompanhar ela. Só que a gente percebe, gente, que no fundo, ele faz ela descobar e tem uns momentos, assim, que ele é péssimo com ela, até explorando a condição dela. Então, essas questões, assim, realmente me incomodaram bastante. Uma coisa que eu achei genial dessa história é como o filme é conduzido na questão da posicionoplastia, né? Porque a gente é transportado a sentir exatamente o que está acontecendo ali. Então, esse incômodo que a protagonista sente, a gente está sentindo também assistindo o filme. Então, isso é bem importante para a gente se colocar no lugar dela. E a partir do momento, né? O atleta, ele tem que ter a perfeição, ele busca a perfeição. A partir do momento que algo nele não está perfeito, e nesse caso é a audição, ela tem esse incômodo, ela não consegue mais fazer ali o seu papel. Então, é uma coisa que é muito triste e a gente sente nisso também. A fotografia do filme também é bem bacana. Eu acho que todos os planos que são utilizados são planos que vão ali criar com a gente uma atmosfera bem ambígua, né? Assim, em alguns momentos você está ali vendo um momento que é legal para ela, em outro momento é muito angustiante. E, enfim, aí eles vão utilizar cores mais escuras, cores mais vibrantes. Então, acho que isso ajudou bastante a montar essa ficção e a gente assistir a isso. Os personagens, eles são muito intensos também. A gente sente isso não somente com a protagonista, mas com as pessoas que estão ali ao redor. Eu acho que a Tereza, que é a Ali Willow, né? Acho que é esse o nome dela aqui. Ela é uma pessoa que tem um papel ali muito importante, porque ela é como se fosse uma concorrente dela. E ela é totalmente obcecada pela protagonista e de uma maneira que meio que ela torce ali para que as coisas não deem certo. Ela tem uma admiração misturada com obsessão ali. Então, é uma coisa que é bem bacana, assim, da gente perceber. Eu vi que alguns críticos não tinham gostado tanto, assim, do filme. Eu acho que tem, sim, um porquê. Porque, realmente, assim, em algumas cenas, eu acho que... Principalmente para o final, eu fiquei esperando mais. Eu acho que depois do acidente, depois que tudo acontece, e a gente está ali vendo que ela está se preparando com a colega dela, com a Luísa, que é interpretada pela Indira Nascimento. Depois de tudo isso, a gente espera que venha alguns plot twists, alguma coisa que nos proporcione momentos tão fortes, impactantes como são esse início. Só que isso acaba não acontecendo muito. Então, pode ser que o filme dê uma esfriada. Não sei como é que é assistir na sala de cinema, mas aqui em casa, assistindo no notebook, realmente faltou algo fundamental, assim, para o filme, que foi uma densidade, eu acho, dessa história. Um modo que prendesse mais a atenção de mim como espectadora. Então, eu acho que por mais que ele tente criar ali todo um cenário que traga a gente para a realidade, ele consegue até a página 2, né? A partir de algum momento, ele começa a gerar ali na gente um incômodo que não é bacana, que é um incômodo tipo um e agora, vai acontecer o quê? Um quanto tempo falta de filme. Então, eu acho que realmente ali começa a falhar na atenção que ele prende. A gente fica um pouco disperso, porque falta ali informações ou ações que mantenham a gente interessado em continuar assistindo. A minha nota para vocês, portanto, é bom. Ele não é um filme péssimo, é um filme interessante. Ele tem uma atuação muito bacana no Antônio Pitanga também, né? Que é um ator que eu já não vi há um tempinho. Mas, eu acho que está todo mundo até bem no papel, mas eu acho que o roteiro dá uma falhada ali e a gente perde um pouco do interesse na narrativa, que é uma narrativa bacana, né? De início, assim, principalmente na relação ali tóxica que tem entre o médico, que é o marido dela e ela, entre a misoginia do que ela vai fazer. Enfim, vou ficando por aqui. Um beijo grande. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.